Alô radialista Joguei o orgulho na sarjeta e vim me declarar Amor, hoje acordei nessa sofrência Me tira dessa dependência Pois é você que eu quero amar Amor, hoje acordei nessa sofrência Me tira dessa dependência Pois é você que eu quero amar Alô radialista, não desliga a ligação Eu tô embriagado, entende a situação Sofrendo por alguém que me deixou Tente me escutar Ela tá no trabalho ouvindo essa estação A chance de fazer a última declaração Joguei o orgulho na sarjeta e vim me declarar Amor, hoje acordei nessa sofrência Amor, hoje acordei nessa sofrência Me tira dessa dependência Pois é você que eu quero amar Amor, hoje acordei nessa sofrência Amor, hoje acordei nessa sofrência Pois é você que eu quero amar Amor, hoje acordei nessa sofrência 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 Amor, hoje acordei nessa sofrência